Cocaína encontrada em navio no Porto de Vitória. A casa caiu, tá? Manuela Machado tá comigo ao vivo, hein? Manuela Machado tá comigo ao vivo, direto da Polícia Federal, pra trazer mais informação, porque tinha droga pra dar com pau, né, Manu? Boa tarde pra você, minha querida. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Sim, 1.594 quilos de cocaína, mais de uma tonelada e meia da droga que foi apreendida dentro do navio, não foi no casco do navio. Quem vai dar detalhes pra gente dessa operação que é considerada aí a maior apreensão do Espírito Santo no Porto aqui do Espírito Santo é o Superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas. Boa tarde. Eugênio, como que aconteceu essa operação? Boa tarde. É uma operação de guerra, né? Foram mais de 50 profissionais, policiais federais, agentes da alfândega e da receita, 14 cachorros farejadores para vasculhar por inteiro o navio. E aí, ao final dessa inspeção, foram localizados mais de uma tonelada e meia de cocaína. Realmente, um resultado muito impactante para o combate ao tráfico de drogas, para o combate às organizações criminosas. Inclusive, né, você falou dessa organização criminosa, que é uma organização grande aí, que pode ter envolvimento com essa cocaína. E também os tripulantes. Todos... foi feita exames também, não é isso? Uma máquina, um equipamento de São Paulo que veio para cá. A gente fez uso de muita tecnologia para fazer esse trabalho de ontem. Utilizamos um drone subaquático para fazer a varredura do casco do navio. Muito embora as drogas localizadas não estivessem no casco, era importante que a gente eliminasse essa hipótese de também haver droga colocada no casco do navio. Não houve, o drone foi utilizado. Utilizamos um equipamento ultramoderno para coletar as impressões digitais dos tripulantes e também as que, porventura, foram encontradas nos potes de droga, nos pacotes de droga. Fizemos a coleta de material genético dos tripulantes também para realizar eventual confronto com aqueles pacotes de droga para apontar a existência de eventuais suspeitos. É importante que essas investigações continuem a partir de agora para identificar quem foi responsável por colocar aquela droga no navio e também qual é a organização criminosa que está por trás disso, para qual porto na Europa essa droga seria enviada, quem seria o responsável por comprar essa droga. Então, uma investigação de uma dimensão muito grande, quase duas toneladas de cocaína tirada das ruas e, certamente, isso impacta muito fortemente o poder dessa organização criminosa. Sobretendente, acho que o Douglas tem uma pergunta. Oi, Douglas. Sim, primeiro, Deus parabéns, por favor, aí, ao Ricas e a toda a sua equipe, tá? Por essa apreensão. E mais do que isso, a gente tinha acompanhado de uns anos para cá, Manuela, o caso daqueles mergulhadores, né? Dos caras que vinham mergulhando para colar ali, para fixar droga no casco dos navios. Essa organização criminosa pode estar envolvida com essa rapaziada dessa apreensão agora ou são aí criminosos diferentes, hein? Sobretendente, o Douglas parabenizou, né? Em primeiro lugar, pela grande apreensão e também aquelas outras operações, as outras drogas apreendidas no casco que tinha envolvimento aí de mergulhadores. Essa nova apreensão pode ter envolvimento aí com esses mergulhadores também ou é uma outra organização criminosa? É, a gente acredita que seja a mesma organização, né? O primeiro comando da capital, é uma organização criminosa do Brasil, mas se valendo de uma outra modalidade. Nós investigamos e aprendemos aqui no Espírito Santo nos últimos dois anos três toneladas de cocaína que eram introduzidas no casco do navio, na caixa de mar, se valendo desses mergulhadores. Dessa vez, não. Dessa vez, a modalidade é o içamento. Também é uma modalidade conhecida pela Polícia Federal, onde os traficantes precisam de contar com o apoio interno do navio. Então, é importante que tenha uma pessoa lá dentro do navio, no casco, no cais do navio, para içar essa droga, para fazer com que essa droga saia do mar e venha para bordo. Então, é uma modalidade diferente, mas, ao que tudo indica, diante da monta de droga, da quantidade de droga, é a mesma organização criminosa que, dessa vez, se valeu de uma modalidade diferente. E isso é importante ressaltar. Os criminosos, eles não têm limite. A inteligência humana não tem limite nem para o bem e nem para o mal. Então, a partir do momento em que uma modalidade passa a ser mais investigada pela Polícia Federal, eles passam a utilizar outras modalidades, como foi feito dessa vez. Por isso que 28 tripulantes estão sendo investigados. 28 tripulantes foram ouvidos já, tiveram as suas digitais colhidas, e todos, nesse momento, podem ser suspeitos. É importante que a gente faça esse trabalho de cheque de digitais para que alguma responsabilidade seja apontada ou seja excluída por parte de toda a tripulação. Uma pena grande aí. Pena grande. A pena para o crime de tráfico pode alcançar 15 anos de cadeia. E essa droga, a Polícia Federal já sabe qual o país que ela veio? Olha, essa droga, ao que tudo indica, foi colocada no Brasil. Essa é uma rota conhecida, né? Essa cocaína, ela é produzida no Peru e na Bolívia, atravessa todo o Brasil e tem sido colocada nos portos brasileiros para ser enviada para a Europa. Então, ao que tudo indica, foi isso que aconteceu. A gente não sabe ainda para qual porto na Europa essa droga seria enviada, mas muito provavelmente para a Europa, que é o que tem sido feito pelas organizações criminosas ao longo do tempo. Tá bom, muito obrigada, superintendente Eugênio Ricas. Parabéns também, mais uma vez, pela operação. Volto com você, Douglas. Perfeito, parabéns à nossa Polícia Federal, hein? Ó, fica ligado aí que a qualquer momento o japonês da Federal vai bater na sua porta, hein? Vai bater no seu casco. Vai bater... É, o japonês da Federal bate no casco também, tá vendo só? Quem que apareceu ali? Quem que apareceu ali? Apareceu um negócio ali. Eu vi que apareceu um negócio ali. Ah, não, é a nossa Manu. Beijo, Manuzinho! Um abraço aí para o doutor Eugênio Ricas também. Parabéns à nossa Polícia Federal maravilhosa que tirou de circulação. E você veja como disse, né? O doutor Eugênio Ricas é aquela parada. A Polícia Federal estava de butuca. A Polícia Federal estava de zoião para cima de quem? Para cima da turma que fica mergulhando. Lembra? Que prendia os trem lá no casco do navio? E aí a Polícia Federal estava ligada nessa modalidade. A bandidagem que não é boba nem nada já começou a mudar o modo desoperante. O modo desoperante. o modo desoperante era mergulhar. Agora o modo desoperante é colocar o negócio lá dentro do navio e ainda pode, né? E ainda contar com a ajuda de alguém nessa treta para poder, né? Conseguir transportar a droga aqui pelo Brasil e pela Europa também.